Sem repetir a mesma lenga-lenga de sempre Até que a morte nos separe Ou acho que encontrei minha alma gêmea E qualquer outro papo assim é lardo Que faz jabético o mais gordo poema Sem engolir o leite derramado Quando a francesa o amor disfarce Vai embora, eu avisei Não faça tratos com estranhos Sentimentos que nos traem Nas horas em que a gente apisca planos em vão E vem o pranto, ai, ai, ai Curta seu love, tire uma casquinha Amarem a sair junto ao cine E após tomar um ice cream numa pracinha E nele derreter-se ao sol e a sós Lembrar, fugaz, tão bem, a rapidinha Forja da noite num hotel de quinta Onde depois do orgasmo, nojo, pôde Nos corpos que se afastam Se reviram cada um para o seu lado Ufa, acabou-se Melhor pedir a porta, amor, se vista